No supermercado Bom Vizinho, o 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 pergunta, como que eu faço para participar do TVC Agora? Muito fácil, Fernando, olha, 3509 7500, é o nosso WhatsApp, aqui, você participa do TVC Agora, do RCN Notícias, da programação da Band FM, da Cultura FM, enfim, aqui você participa de tudo e também das nossas promoções Promoções que estão bombando. Ô Mário, o pessoal fala assim, ai eu tenho a Siri, ai eu tenho a Alexa, a gente tem a Rosa. A gente tem a Rosa, maravilhosa. É a nossa inteligência artificial, a Rosa, vai te atender no nosso WhatsApp, e aí você vai fazer o seu cadastro, você vai inclusive falar se você quer receber ou não as nossas notícias, e a gente vai te contar, aí na palma da sua mão, a gente vai te contar as notícias. Não quero receber notícia, mas você quer, de promoção, você gosta. Ah, eu sei que você gosta. Então, você vai receber também as promoções. Logicamente, o nosso seleto grupo de pessoas antenadas que querem receber as notícias, só aumentam. Então, se você simplesmente hoje não quer participar do cofre, não quer participar da promoção Meu Bom Vizinho, não quer participar das nossas promoções, se você simplesmente quer receber as notícias do nosso departamento de jornalismo, é a equipe No Fake News. A equipe que apura e te entrega o jornalismo na palma da sua mão, você faz também o seu cadastro no nosso telefone. Exatamente, gente. Então, você que está aí nos ouvindo pela Cultura FM, pega papel e caneta, pega seu celular, anota 3509-7500. Talvez você não tenha celular, mas o seu filho tem, seu afilhado, teu sobrinho, você pede para ele participar aqui com a gente. Mandando também, claro, seu abraço, seu beijo. Se tem gente fazendo aniversário, manda aqui para a gente também. Olha, o que vocês vão fazer nessa terça-feira? Está trabalhando agora à tarde? Já está de folga? Participa aqui com a gente, 3509-7500. Cachorro sumiu? Conta para a gente. Conta, a gente coloca aqui também. Vizinho fez barulho? Conta para a gente. Buraco na rua? Dá vontade. Exato, está falando desses problemas, a gente sempre está falando aqui no TVC na rua. Isso não é cachorro não, esse é gato, tá? Esse é gato, é. Gato. Enfim, mas tem um pessoal aí, Fernando, que coloca fogo nos terrenos pautivos. Crime ambiental, hein? Pois é, pode mandar também aquela fotinha, entendeu? Pegar no flagra ali, ó, acendendo, manda aqui para a gente. Bate foto, filma, fica à vontade. Hoje é dia de A Casa é Sua, Mari. Sim, hoje tem A Casa é Sua e nós vamos falar sobre um bazar, Fernando, um bazar beneficente. Que legal. Do Instituto C&A, juntamente com a Casa da Cultura aqui de Três Lagoas. Muito bacana, eu estive por lá agora de manhã, mas daqui a pouquinho a gente dá mais spoiler. Que legal, hoje é terça-feira, hoje é dia de falarmos sobre os bastidores da política, tanto a política local quanto a política estadual. Todo mundo está já ligado, porque a Ana Cristina vai entrar já já para passar todos os detalhes dos bastidores, mas é uma sessão da Câmara de Vereadores aqui em Três Lagoas e na Assembleia Legislativa, a gente vai bater um papo com o Gerson Vassu. Então, a política local e a política estadual, a gente conta para você no nosso TVC Agora. Isso mesmo. E olha, falando de promoção, hoje temos o cofre, nós vamos sortear mais três pessoas, hoje pelo WhatsApp ainda? Sim. WhatsApp então ainda, a gente já está aqui na tela. Vamos mudar? Vamos mudar. Eu acho também. Você quer mudar? Quero. Vamos mudar. Vamos para o Facebook? É, vamos para o Facebook. Qual que é o Facebook? Eu esqueci. Arroba Cultura TVC e arroba JP News MS. Ah, entendi. É esse que está na tela, né? Esses que estão aqui na nossa tela. Ah, entendi. Arroba Cultura TVC, arroba JP News MS. Já aproveita e segue a gente nas redes sociais e já coloca lá os quatro dígitos que você acredita que vão abrir o cofre lá na nossa transmissão. É só você colocar esses quatro números, a gente já vai entender. Aproveita e coloca o seu bairro também, ajuda bastante, né? É, coloca o bairro também, é melhor. É isso aí. Informação, prêmios, tudo isso e muito mais... Aqui, no TVC Agora. Que começou. TVC Agora. Chegou a tão esperada semana do preço baixo das lojas de E. São vários produtos em oferta que podem chegar a preço de custo. Jarra Bar ou Tango, um litro e meio. Danadir Figueiredo, só R$ 16,99. Garrafa térmica Use, um litro, apenas R$ 18,99. Cantoneira dupla, emborrachada, por R$ 24,99. A loja de E. Cobre qualquer oferta anunciada e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Está gigante do celular. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com Vanja Mello. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Vanja Mello. Fone Watts 672104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Vanja Mello. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamagut Canquite 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacil do Arantes 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427 Interlagos. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E o que a Verde Flora oferece? A Verde Flora oferece prantio de gramas, irrigações, e nós temos profissionais no paisagismo. A Verde Flora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas e a sua casa e muito mais. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E temos uma novidade super, mega legal para contar para vocês. Em breve, a Verde Flora estará com cara nova. Aguardem. Isso mesmo, pessoal. Só que na Verde Flora você encontra os melhores preços. Esse é o ano do sucesso. Vem para a Verde Flora! Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para sua casa, comércio ou indústria? Vem para a Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Vem conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801. Ou pelo Televendas, 99288-6822. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. DBC agora. Terça-feira, termômetros trabalhando a todo vapor. Ou melhor, a todo calor aqui em Três Lagoas. Hoje a mínima foi de 22 graus e a máxima, gente, será de 32 graus. Tá bafado, viu? Tá bafado. Vamos dar um pulinho lá fora para saber como que tá o tempo nesse exato momento. Será que saiu o sol? Olha só, o sol não saiu ainda. Tá parcialmente nublado aqui em Três Lagoas, né? Tá um mormaço, venta bastante. Mas olha só, o sol ainda não saiu. E tem previsão de chuva em áreas isoladas hoje e amanhã, viu? Aqui em Três Lagoas. E amanhã de manhã tem previsão de chuva, né? Igual como eu disse, em áreas isoladas nas principais cidades da Costa Leste. E se preparem, gente, porque chega a primeira frente fria na região. Então vamos conferir como que fica o tempo e as temperaturas para amanhã, quarta-feira. Começando então aqui em Três Lagoas, mínima de 17 graus e máxima de 28 graus. Então aqui, tempo nublado, né? Parcialmente nublado. Sol querendo sair, mas tem previsão de chuva. Já em Brasilândia, gente, hoje será um dia ensolarado por lá. A mesma temperatura aqui em Três Lagoas, né? Mínima de 17, máxima de 28 graus. Em Água Clara, a máxima é de 29 graus e tem previsão de chuva para lá também. Vamos saber então a aparecida do tabuado, como que fica por lá. Mínima de 18 e máxima de 27. Paranaíba igualzinho e também Inocência igual. Tudo igual aqui. Máxima de 27 graus, mínima de 18, 17, sol entre nuvens e tem previsão de chuva, viu? E olha, se prepara, tira aí o cobertor. Você que é um pouco mais friorento, tira o cobertor, prepara aí o agasalho, porque chega a temperatura mais baixa do ano amanhã aqui em Três Lagoas. Você jura? Você jura, juradinho? Juro, juradinho. Que maravilha, hein? Que maravilha. Olha, eu não aguento. Ontem até filmei a Mari prometendo esse friozinho que está chegando. É, só quero ver. Vamos lá para a Câmara de Vereadores falar com a Ana Cristina. Vamos falar de política. Ana, é com você. Olá, Fernando. Olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, nós estamos aqui acompanhando mais um trabalho, mais uma sessão na Câmara de Vereadores de Três Lagoas. Hoje a sessão do Legislativo Municipal foi rápida, até por conta do falecimento da filha de uma servidora pública, né? Infelizmente, a Sueli Carneiro, que é uma funcionária há mais de 30 anos aqui da Câmara Municipal, perdeu a sua filha, uma jovem ainda de apenas 26 anos, fazia tratamento contra o câncer. Infelizmente, ontem acabou falecendo. Então, por conta do velório que acontece agora no período da manhã, os vereadores realizaram uma sessão curta, até para ir lá, né? Se solidarizar junto com a família dessa jovem que, infelizmente, acabou morrendo, né? Mais uma vítima do câncer aqui na nossa cidade. Mas aí, durante a sessão de hoje, foram aprovados alguns projetos, não houve aí discurso por parte dos vereadores na tribuna, tem respeito a essa servidora pública. E durante a sessão de hoje, foi aprovado um projeto de lei que prevê a instalação de coméias no perímetro urbano de Três Lagoas. Tem um grupo aqui da nossa cidade investindo nessa questão de coméias e eles pretendem trabalhar com isso no perímetro urbano da cidade. Então, foi aprovado um projeto de lei que autoriza esse tipo de atividade aqui no município. Esse foi um dos projetos aprovados, demais projetos de autoria de vereadores, outros que alteram o regimento interno da Câmara de Vereadores. Então, foi uma sessão bem tranquila nesta terça-feira. Eu volto aos estúdios. Obrigado, dona Cristina, pelas informações. Já, já, a gente segue na mesma seara, a gente segue falando de política. Falamos aqui da nossa política local, vamos falar da política estadual com o Gerson Vassuf. Já, já, a gente mantém contato com ele. Nossa produção está, nesse momento, entrando em contato com o Gerson para falar para a gente sobre o que aconteceu hoje na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Agora, vamos falar de promoções especiais. Quem é uma cuida e, por isso, a Sete Farma cuida de você. Está precisando de algum medicamento? Não pode sair de casa. A Sete Farma vai até você. É só você mandar um WhatsApp, entrar em contato ou ligar no 35 24 07 30. 35 24 07 30 é o telefone. A Sete Farma entrega em toda a cidade de Três Lagoas. Peça já o seu cartão Sete Farma e você tem 45 dias para pagar. Que beleza, hein? Está precisando de algo? A Sete Farma entrega para você. E aí você tem um longo período para se programar, se organizar e começar a pagar. A loja 1 fica na rua Manuel Faria Duque, 1673, na Vila Verde. O WhatsApp é o 679-9185-5418. A loja 2, na Clodoaldo Garcia, 1372, no Santos Dumont. O WhatsApp de lá. Anota aí o 679-9108-7836. Farmácia Sete Farma é sinônimo de economia e qualidade. Seguindo o noticiário, vamos lá para Campo Grande, produção? Temos condições? Meu diretor de Imos para Campo Grande bateu um papo. Isso, já está lá. Sempre muito alinhado. É, olha, esse é o nosso orgulho na cidade de Campo Grande. Aliás, a gente está na paleta escura hoje, né? Só esqueci mais, você tem que me avisar a gravata que você vem, Gersinho. Gerson Vasuf, direto de Campo Grande, falando de política, é com você. Isso aí, Fernando. Vamos combinando para as próximas aí, entrar. O que fala qual vai ser a cor da gravata. Mas agora, então, falando sobre política, falando sobre a sessão da Assembleia Legislativa. Hoje teve sessão, como sempre, mas o assunto que eu vou começar dizendo é sobre uma reunião que teve antes da sessão. A sessão começa às 9 horas e lá pelas 8h30 da manhã, o governador do estado, Eduardo Hiddle, estava aqui no parlamento conversando com os deputados sobre a liberação de emendas parlamentares. Essas emendas são aí os valores que esses deputados têm para gastar, então, com seus projetos de lei, com emendas parlamentares para as reivindicações de todo o estado. E ele teve, então, essa reunião em coletiva de imprensa. Logo após a reunião, ele falou com a CBN e ele disse que tem algumas especificações para as emendas parlamentares nesse ano. Teve um aumento do valor máximo por deputado. Antes, os deputados tinham um milhão e meio para gastarem com seus projetos. Hoje, eles têm cerca de dois milhões de reais, já com pedido para aumentar esse valor para três milhões para o próximo ano, que está sendo analisado pelo governador. Outras especificações, os dois milhões que eles têm, têm que ser destinados, devem ser destinados à área da saúde. Então, eles devem fazer emendas parlamentares com esses dois milhões de reais voltados para a saúde. E a última especificação que tem é que cada emenda feita por eles tem que ter, no mínimo, 50 mil reais. Então, eles não podem mais fazer emendas de dois mil reais, de dez mil reais para uma cidade, dois mil reais para outro prefeito. Cada emenda agora tem que ter um valor mínimo de 50 mil reais. E, lógico, todas as especificações de acordo com a legislatura de Mato Grosso do Sul. Bom, esse, então, é o primeiro assunto. E agora, sim, falando sobre a sessão de hoje, que teve um assunto bastante discutido por aqui. Antes de falecer, o deputado Amarildo Cruz, do PT, apresentou um projeto, elaborou, na verdade, com sua equipe, um projeto de lei voltado para o Pantanal, que diz que não é permitido o plantio de soja no Pantanal. Ele queria que esse plantio de soja no Pantanal fosse proibido, então. Como ele faleceu, infelizmente, esse projeto foi apresentado posteriormente pelo deputado Pedro Kemp, também do PT, e ele não passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação aqui da Casa. De acordo com a comissão, ele não acertava os objetivos legais. Então, de acordo com a lei de Mato Grosso do Sul, tinha ali algumas especificações que não estavam sendo cumpridas. Então, ele foi barrado. Dessa forma, vieram alguns, hoje, alguns representantes de institutos e também da UFMS aqui para a Assembleia Legislativa acompanhar a sessão, porque o deputado Pedro Kemp, então, ele pediu um requerimento ao Ministério Público com mais informações sobre o que pode ser feito, já que a lei dele foi barrada. Então, ele pediu um requerimento ao Ministério Público sobre o que pode ser feito nesse momento para minimizar o plantio de soja aqui no Pantanal. Então, essa é uma preocupação bastante grande de alguns parlamentares aqui. Esse assunto foi discutido hoje e esse é um dos assuntos mais discutidos aqui na Assembleia Legislativa, que é justamente o assunto sobre meio ambiente. o nosso Pantanal aqui de Mato Grosso do Sul. Essas são as informações de hoje aqui do Parlamento Estadual. Fernando. Obrigado, meu querido Gerson Vasuf, direto de Campo Grande, com as informações, duas pautas importantes, né? Até porque nós precisamos cuidar do meio ambiente e também precisamos cuidar da comida que a gente coloca na mesa. Ô, Mari, sabe aquela expressão, quem vê close não vê corre? Ah, isso sim, sim. Já te falaram assim, ah, você só vai lá e fala. Já te falaram isso? Já. Ah, é só chegar lá, apresentar e ir embora. Mas não vê que você fica lá no fundo fazendo chapinha. Maquiagem. Maquiagem. Pois é. E antes, e antes de entrar no ar, também existem os exercícios de fonoaudiologia. E o grupo RCN tem uma fonoaudióloga e recentemente, neste último sábado, nós tivemos um workshop, né? Exatamente. Aí eu quero perguntar para o pessoal de casa, né? Você sabe a importância da sua voz? Será que todo mundo entende o que a pessoa diz? O que você diz? Se condiz com o seu gesto, né? A impressão que você pretende passar? Será? Se você é professor, você é professora, você é cantor ou cantora, é preciso você cuidar da sua voz. Exatamente. A sua voz é o seu instrumento de trabalho. Você sabe que eu tive professores, Mari, que chegavam já na sala gritando. A voz não foi feita para gritar. E se você vai cantar, você precisa cantar dentro do seu conforto vocal. Então o grupo RCN investe nos seus talentos, tanto os comunicadores do rádio, quanto os jornalistas de rádio e TV. E neste último sábado, nós estivemos juntos. Vamos acompanhar? Vamos acompanhar o nosso primeiro workshop de voz. Uma manhã dedicada a aprender o quanto a nossa voz e até mesmo o nosso corpo são importantes para transmitir conteúdo para os públicos de veículos de comunicação diferentes. Assim, foi o primeiro workshop de voz e comunicação organizado pelo grupo RCN aos jornalistas, radialistas, locutores e comunicadores das afiliadas de Três Lagoas, Campo Grande e Paranaíba. Alguns acadêmicos do curso de comunicação social da EMS foram convidados e também participaram. Para o diretor-geral do grupo RCN, Rosário Congro Neto, a capacitação atende a necessidade de manter a equipe sempre atualizada. Porque o grupo RCN de comunicação, que já ultrapassa desde o tempo do Jornal do Povo, mais de 70 anos, ele tem que acompanhar o tempo, a tecnologia, as práticas modernas, para que nós façamos e apresentemos um jornalismo agradável aos ouvidos e aos olhos daqueles que nos assistem e ouvem. Todos os comunicadores do grupo fazem treinamento semanal com a fonoaudióloga Ariane Alves, que é especializada em jornalismo. Como o grupo está presente não só em Três Lagoas, mas também na capital, com a CBN Campo Grande, em Paranaíba e Aparecida do Taboado com a Rádio Cultura FM, para alguns os exercícios vocais acontecem de forma virtual. O workshop serviu para que Ariane conhecesse toda a equipe pessoalmente e pudesse tirar as dúvidas sobre a importância de cuidar da própria voz e o que pode ser feito para que a comunicação seja ainda melhor e assertiva. Mesmo com toda a seriedade que o assunto merece, o grupo todo se descontraiu com dinâmicas e brincadeiras para entender o quanto é importante falar de maneira correta para que tanto os ouvintes como telespectadores tenham acesso ao melhor conteúdo. A diretora de jornalismo do grupo, Ligia Sábica, explicou que o workshop foi uma extensão daquilo que é transmitido individualmente. No workshop a gente tem a oportunidade de trazer exemplos, de ver como todo o grupo está evoluindo junto, né, todos os profissionais e é essencial, né, a fonoaudiologia para um comunicador, como ele se posta, como ele projeta sua voz, como ele interpreta um texto, como ele se comporta até ao vivo, não é um texto que ele escreveu antes, mas ele tem que ser natural sempre. Fernando Moraes, gerente de produtos e coordenador artístico do grupo RCN, diz que o aprendizado deve ser constante para qualquer profissional. Olha, acho que todo profissional precisa se esforçar naquilo que faz, por exemplo, o Neymar joga muita bola, mas ele também treina, ele também concentra, ele também faz academia, lá. Então, todo profissional ele precisa, independente se já tem um determinado timbre, mas precisa com certeza, diariamente, investir tempo, seja em treinamento vocal, seja em performance, se avaliar também, se criticar positivamente, ouvir a sua narração antes e depois, com certeza precisa, diariamente, de um esforço em cima disso. Marcelo de Oliveira é acadêmico do curso de publicidade e propaganda e destaca o que ele pretende aplicar no seu dia a dia. Falar direito, respirar, controlar a minha ansiedade, os meus gestos, tudo isso eu vou levar para a vida. Ariane Alves, a fonoaudióloga que apresentou o workshop, garantiu que a nossa voz pode nos levar aonde a gente nem imagina. Eu acho que a nossa voz não tem limite, né? Como a gente viu aqui nos vídeos, a gente sempre pode evoluir, a gente sempre pode melhorar e com treinamento específico, treinamento correto, a gente pode ir muito longe com a voz. A gente não é doido não, são exercícios vocais que a gente faz aqui nos bastidores, antes de entrar no ar, né Mari? Pois é, e ainda nesse workshop a gente falou da voz e também de tudo que acompanha ela, postura, os gestos, se o pessoal que está em casa me acompanha desde quando eu comecei aqui com o Israel, Fernando, acho que eu estava assim, ó, assim ó, parada e falava bom dia, tudo bem com vocês e nanana, e aqui ó, parada. Então uma coisa puxa a outra, a tonalidade da voz, né? O som da voz, a postura, os gestos, então foi um workshop muito bacana, o primeiro, né? De muitos que virão por aí. É isso aí, se você é professor, é professora, o nosso incentivo é pra você seguir aí alguns fonoaudiólogos, Ariane, por exemplo, você pode seguir ela, já já a gente passa aqui o Instagram da Ariane, que ela sempre passa algumas dicas lá no Instagram dela, inclusive até no meu, certa feita, eu postei lá falando sobre quando você fica concorrendo com o som do ambiente, por exemplo, você está numa festa e você começa a gritar, não há necessidade de gritar, chega perto do ouvido da pessoa e fala o que você tem a falar, senão no outro dia você vai estar rouco, vai estar rouca e aí de repente até vai deixar de trabalhar por conta disso. Já já a gente passa o Instagram da nossa fonoaudióloga Ariane. Produção, temos condições de colocar na tela aqui o Facebook para abraçar a nossa audiência, agradecer já a você que está acompanhando aí no facebook.com barra cultura tvc, facebook.com barra jpnewsms, lá você vai hoje comentar os quatro dígitos que você acredita que vão abrir o nosso cofre. Tem quanto hoje? Duzentão? Duzentão, Fernando. Duzentos reais no cofre hoje, vocês podem estar participando aqui com a gente, comentando lá no Facebook. E olha, não é para abandonar a gente no WhatsApp não, por lá você também pode mandar sua mensagem, você pode interagir com a gente, fazer sua reclamação, participar de outras promoções que tiver por lá, inclusive outras promoções mais conhecidas como o meu bom vizinho. É, você pode participar. Gente, é só você entrar no... Só você cadastrar, salvar aí, 3509-7500. Depois disso você manda mensagem, quem vai te responder é a Rosa, ela é muito simpática, muito inteligente também, ela vai te responder. Você faz seu cadastro em dois minutinhos. Pronto, fez seu cadastro, você já está participando da promoção meu bom vizinho. É uma cesta básica, nada básica. É uma mega cesta para você. É uma mega cesta. Outra mega cesta para o seu bom vizinho. A gente vai mostrar ainda essa semana aqui, essas cestas, a Mário vai até a casa da nossa... Como é que é o nome da ganhadora? Carla. Carla Daiane, eu acho que é isso. Carla Daiane. A Mário vai até a casa da Carla Daiane e vai conhecer também a vizinha que mereceu essa cesta. Exatamente. O que será que essa vizinha fez para merecer? Cuidou do cachorro, das crianças, olhou a casa, não sei. Ou o simples fato de ser uma vizinha que respeita o espaço da outra, né? Simplesmente pode ser por isso também. Não houve funk alto, não fica gritando com os guris. Como diz nosso amigo Israel, a menina que senta, que levanta. É, pois é. Israel sempre fala isso. Aliás, tem uma música do João Carreiro que diz algo sensacional. É, ele foi numa festa e a música falava que as novinhas que estavam de pé tinham que dar aquela sentada. Ele não entendeu nada. Porque se são novinhas, por que estão cansados? Né? Eu não entendo esses paranauê também. Uma hora dessa, gente, Fernando. É. Vamos, vamos aqui, ó. Vamos aqui nos comentários do Cultura FM TVCHD. O pessoal já está lá pelo Facebook. Fala aí, Fernando, quem está com a gente? Josué Cardoso dos Santos colocou a senha ali, 10, 18. O Ribamar Leite lá no Macapá, ouvindo a gente, assistindo a gente. Alexandre Garcia, será que é aquele jornalista? Será. Está lembrado? Direto de Brasília. Alexandre Garcia, pode ser, né? Gente, façam como o Ivanilson. Olha aqui o tanto que ele já comentou. Ele já mandou aqui os números que ele acha. São números aleatórios. Pode ser também número, talvez, de data de aniversário, né? Flaca de carro, Ivanilson, isso aí. Muito bem, muito obrigada por participar. Continua mandando. Quanto mais vocês participam lá na hora do sorteio, gente? Suas chances aumentam. Com certeza. Ivanilson da Vila Piloto. Alô, Vila Piloto. Nossa, muito obrigado pelo carinho, pela audiência de sempre. Ilha Solteira, o Albert estava falando com o pessoal lá de Ilha Solteira. Ele chegou em Ilha Solteira dando autógrafo já. Porque lá todo mundo já queria conhecer o Albert pessoalmente. Lá em Ilha Solteira, sinal da TVC. Lindo, lá na TV da avó do Albert, lá na Ilha Solteira. E aí que legal. A gente abraça a Vila Piloto, abraça as cidades também aqui da nossa região. Isso mesmo. Então, olha, participe. Nós vamos ali tomar uma... Ah, não, dá tempo ainda de Jota Penil? Isso, já estamos lá, já está na tela. Olha aí, a Pereira, Pereira e o asfalto aqui do Vila Carioca. Já mandando as reclamações. Pereira, Pereira. Florizaldo mandou bom dia. A Ribamarca aqui com a gente também. A Rosana Batista, bom dia. Ó, Avenida Manuel Antônio Jeremia. Já mandou até o endereço aqui. Pereira, Pereira. Anota o nosso WhatsApp. 3509-7500. Lá você pode se inscrever também no TVC na Rua. Você pode participar. Manda certinho o endereço, né, Fernando? Qual que é o problema aí do seu bairro? Que a gente fala aqui também. E se tiver foto ou vídeo, a gente agradece demais. Vamos tomar aquela aguinha, porque daqui a pouquinho vamos falar do bizu. É o seguinte, se a sirene toca, a gente conta o que está acontecendo. E a gente vai falar daqui a pouquinho, Mari, sobre um homem que tentou roubar a rodoviária de Três Lagos e, ó, acabou no Chilindro. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente conta. Daqui a pouquinho a pulseira canta. E aí, Jato? DBC Agora Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Watts 67 2104 3571. Cresce 3199 barra MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para a sua casa, comércio ou indústria? Vem para FocoLimp. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na Rua José Milcar Congro Bastos, número 801. Ou pelo Televendas 99288 6822. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Canquite, 1557 no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacildo Arantes, 875 no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427 Interlagos. Chegou a tão esperada semana do preço baixo das lojas de E. São vários produtos em oferta que podem chegar a preço de custo. Jarra Bar ou Tango, 1,5 litro. Danadir Figueiredo, só R$ 16,99. Garrafa térmica Use, 1 litro, apenas R$ 18,99. Cantoneira dupla emborrachada, por R$ 24,99. A Loja 3, cobre qualquer oferta anunciada. E ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Está na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. A sirene tocou, a gente contou. Se a sirene passar na sua rua, a sirene da polícia, a sirene dos bombeiros, passou na sua rua. Olha, é normal. A gente é curioso. Essa deu até medo, hein? Essa sirene deu até medo, meu Deus do céu. Mas é o seguinte, Ricardinho, a gente é curioso, não é? O brasileiro é curioso, meu Deus do céu. Já vai ver se bateu, se o que aconteceu, né? Então a gente é curioso. Então se a sirene tocar, a sirene tocou, então liga a TV no canal 13.1 que a gente conta aqui dentro do Pulseira de Prata. E foi essa aqui, ó. Essa é a última sirene que tocou. Porque um homem tentou roubar a rodoviária de... Mas o que ele tentou roubar lá, hein? Hã? A passagem. Será? É? Passagem para Selvíria? Para Castilho? É. O Albert Silva, conta pra gente o que aconteceu aqui que ele tentou roubar. Bom dia, Fernando. Bom dia para toda a nossa audiência. A gente volta aqui para o terminal rodoviário, porque infelizmente é palco de muitas ocorrências envolvendo pessoas ali com envolvimento com entorpecente, com drogas, né? E não foi diferente essa madrugada, viu? Essa madrugada a polícia teve que vir até aqui ao terminal rodoviário. Uma grande confusão aqui nesse terminal. O homem tentou praticar um roubo, né? Há uma loja aqui nas imediações. Ele acabou não conseguindo praticar aí o delito. No local, ele estava em posse de uma faca de uma arma branca, intimidando as pessoas que estavam aqui no local, estavam próximas. A polícia imediatamente veio até o local, conseguiu aí prender esse homem de 36 anos, né? Que estava muito transtornado, sob efeito aí do entorpecente e foi encaminhado para a delegacia de pronto atendimento comunitário. Não é a primeira vez, né? Que infelizmente esses usuários causam muito tumulto, muito transtorno, né? Infelizmente aqui no nosso terminal rodoviário aqui em Transagúzio. É, infelizmente, esse tipo de notícia a gente dá diariamente. Uso de drogas e o que acontece? A pessoa, de repente, tem um dinheirinho ali e vai com esse dinheirinho. Aí acaba o dinheiro, o que faz? Começa a roubar em casa. Começa a roubar em casa até que chega um momento que a família não aguenta mais. E aí o que acontece? Essa pessoa vai morar na rua. Morando na rua, você, eu, pessoas de bem, que estamos aí no dia a dia, no corre da nossa luta diária, acabamos sendo vítimas dessas pessoas que são ali nada mais, nada menos do que fantoche. É, são fantoche nas mãos das drogas. São marionetes. São movimentados como uma marionete pelos traficantes, que muitas das vezes bancam esse tipo de pessoas, para quê? Para que eles cometam os ilícitos, roubem dinheiro e abasteçam essas pessoas, que acabam enriquecendo graças a essas pessoas que estão nesse momento, nessa situação terrível, que roubam para fumar uma pedra de crack. Uma pedra de crack. Uma pedra de crack é suficiente para a pessoa se viciar pelo resto da vida. Uma pedra de crack é muito. E um caminhão de pedra de crack é pouco para o viciado. Então ele vai roubando, 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 roubando. Infelizmente, isso acontece sempre. Olha, a gente divulga sempre aqui casos de pessoas que caem em golpes através das redes sociais. É, o pessoal está ultimamente hackeando o Instagram e coloca lá o Pix. E você acaba achando que vai se dar bem. Mas isso não acontece. Mas, infelizmente, infelizmente, muitas pessoas, além de caírem em golpes, acabam sendo vítimas de estupro. Muitas das vezes, até crianças, acabam entrando em redes sociais, se correspondendo com pessoas que acham que também são meninos ou meninas de pouca idade ali. De repente, uma menina de 14 anos começa a responder com menino de 14 anos. Mas é mentira. Por trás deste perfil fake, existem pessoas querendo cometer estupro. Nós mostramos ontem aqui, aliás, no TVC Agora, sobre o índice desse tipo de crime que vem só aumentando aqui na cidade de Três Lagoas. Agora a gente abre os olhos do papai, da mamãe, do avô, da avó, para ficar próximo a essas crianças e adolescentes. E o fato de você ter supervisão, você é adolescente, estou falando com você, vou falar olhando no seu olho. Você é adolescente, você é jovem, que tem o seu pai ou a sua mãe, olhando o seu celular, isso faz parte de cuidar. Cuidar. É tão gostoso ser cuidado. Ter um pai, uma mãe, uma avó, uma avó que cuida de você. Quem ama, cuida. E se está cuidando de você é porque te ama. Os casos de estupro com relacionamentos que começaram através de redes sociais estão só aumentando. Essas pessoas que se conhecem através das redes sociais, independente de idade. Você também é minha amiga, que está aí solta na pista, e aí está no Tinder, está aí no Instagram, em outras redes sociais. Muito cuidado. A nossa colega, Ana Cristina Santos, traz os detalhes nessa reportagem. No começo, tudo parecia um conto de fadas para essa mulher. Uma faxineira de 62 anos, que é mais uma vítima de violência doméstica em Três Lagoas. Ela conheceu um homem de 50 anos, que morava no interior do estado de São Paulo, através das redes sociais. Eu conheci ele pelo Facebook, pelo MEN6, né? Quando a gente conversava, aí ele falou para mim, Rô, tô indo para aí, eu vou cuidar de você, eu sou evangélico, eu vou cuidar de você e você cuidar de mim. Falei, beleza, então você vem, né? Falei para ele. Ele veio com a perua dele, tem uma perua branca, ele veio com a roupa dele, com as ferramentas dele, né? E veio para a minha casa. Aí ele entrou na minha casa, aí tudo bem, tudo bem, fiquei de boa. Mas depois ele ficou daquele jeito alterado comigo, né? Saindo de casa, dormindo na rua. Após três meses de troca de mensagens pelas redes sociais, o homem se mudou para Três Lagoas e foi morar na casa dela. O que era um sonho, se tornou um pesadelo. Hoje, essa mulher carrega no corpo as marcas das agressões e, na mente, as marcas que não são visíveis. Um verdadeiro caos e um inferno. Me humilhando, me xingando, que eu era velha, tudo, né? E eu falei, tá bom, se eu for velha, você vai embora da minha vida. Mas ficou do mesmo jeito. Me xingando, me batendo, me dando tapa, me chamando de... Ele gritava na minha casa, né? E me enforcou, tampou minha boca. Eu fiquei meio sufocada. Aí eu falei, pelo amor de Deus, eu não tô aguentando mais. Me dá o celular. Ele pegou o celular pra tacar no chão. Eu gritei, falei, não joga meu celular, pelo amor de Deus. Mas nunca denunciei ele. Eu não aguentei agora. Agora denunciei o mesmo. O que era um sonho, se tornou um pesadelo. Era um sonho pra me ver feliz, feliz na minha vida. Que eu pensei hoje em ser feliz, eu nunca vou ser feliz, com certeza. Mas de hoje em diante, eu não quero mais arrumar homem de Facebook, de jeito nenhum. Além das agressões verbais e físicas, essa mulher ainda teve prejuízos materiais e financeiros. Me agredia, me chamava de palavra, que eu não gostava, né? Me enforcou, me bateu, me levou minhas coisas, meu fogão, minha geladeira, meu bujão, né? E ele falava, se eu chamasse a polícia, ele ia bater na minha cara também, né? Aí ele tomou meu celular pra quebrar e eu gritei. Ele falou, cala a boca! Cansada das agressões, a mulher chamou a polícia e registrou um boletim de ocorrência contra o homem na Delegacia de Atendimento à Mulher. Gente, muito cuidado com as redes sociais. Existe uma expressão que a tecnologia veio pra resolver os problemas que a gente não tinha. Antigamente, quando uma pessoa ia se relacionar com uma outra pessoa, primeiro você começa se conhecendo, aí conhece, aí vai namorando, e aí depois casava, e aí depois a gente sabe, né? E aí constitui a família, fazia filhos e tudo mais. Hoje em dia, o pessoal tá pulando etapas. Pela rede social, por nota de áudio, ninguém conhece ninguém. Ninguém sabe os hábitos da pessoa, ninguém sabe o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, de repente tem alguma coisa que aconteceu no passado que a pessoa não sabe. Então, se você está solteiro, está solteira, divorciado, divorciada, viúva, ou se de repente você nem idade tem pra namorar, gente, muito cuidado. A sua vida é muito importante. De repente você acaba se relacionando com uma pessoa dessas, e aí você coloca dentro da sua casa uma pessoa que vai te fazer mal. E infelizmente o número de pessoas que estão sendo estupradas, o número de pessoas que estão sendo violentadas, seja verbal, emocionalmente, ou fisicamente, está se aumentando. Então muito cuidado, tá? Então, você que está aí à disposição, está na pista, vamos devagar, né? Não tem tanta pressa. Você não está indo tirar teu pai da forca. Então vamos aí com cuidado, com atenção, conhecendo, né? Você, meu amigo, minha amiga que está aí na terceira idade, vai para o baile. Vai lá no baile, lá você conhece a pessoa, né? Vai lá no dois para cá, dois para lá. E aí, depois, troca zap zap, vai conversando, depois, aí avalia de casar no papel, de juntar, né? Aí é com você. Aí cada um com o seu cada um, né? Mas esse negócio de botar a pessoa dentro da sua casa, meu amigo, bota a mão na consciência. Vamos falar com a Bia. A Bia tem todos os detalhes. a nossa repórter digital, direto do portal rcn67.com.br, trazendo as notícias na nossa manhã de terça-feira. Bia, é com você. Olá, Fernando. Bom dia. Bom dia a todos que estão acompanhando. Então vamos lá. O nosso primeiro destaque do portal rcn67 de hoje, a gente vai falar de uma campanha, né? Todo mês a gente sabe que geralmente tem uma campanha e alguma coisa que é voltado o mês para voltar a atenção da população. E esse mês de abril é o Abril Verde, que fala sobre segurança do trabalho. Então ele é dedicado justamente para isso. E nos dias 26 e 29, a Secretaria Municipal de Saúde, ela vai promover orientações a respeito de prevenção de acidentes de trabalho e também com uma panfletagem na feira central. E falando um pouco sobre os dados, olha só. Neste ano, no primeiro trimestre, já foram contabilizados 159 acidentes de trabalho. Um aumento aí de 31,4% quando comparado a este mesmo período no ano passado. Sendo dentre esses 159 acidentes, né? 23 foram graves e a gente já teve 5 óbitos aí nesse ano por conta de acidentes de trabalho. Então a gente já teve uma reportagem falando sobre isso, falando sobre esses dados. E eu trago aqui novamente uma matéria lá do nosso portal de notícias RCN67, chamando a atenção para esses números e também para essa campanha que a Secretaria Municipal de Saúde vai estar realizando aí na próxima semana para tentar sobre a segurança do trabalho. Fernando. Olha, Bia, é uma pauta muito importante, até porque em grande parte dos trabalhos, em especial na indústria, na construção civil, os profissionais do agro, existem os EPIs, que são os equipamentos ali de segurança. E vamos ser bem sinceros, Bia, vamos pensar, por exemplo, em uma cozinha. Tem aquelas luvas que você coloca ali para cortar a carne, por exemplo, você vai lá no açougue, aquela luva deve incomodar muito. Mas você imagina, se o cara está sem a luva, se o açougueiro está sem a luva, aí manda ali no dedo, perde o dedo fácil. Se aquela faca corta, por exemplo, um osso de frango, de boi, né? Com certeza vai cortar um dedo. Então a gente sabe que não é confortável. Você está ali naquele sol de 70 graus de Três Lagoas e está com aquele capacete, está com aquela luva, está com aquela bota que deve esquentar muito. Mas a sua vida é muito importante. Então vamos tomar cuidado com isso aí, você que é gestor, gestora. Cuidado da sua equipe. Até, ô Bia, com detalhes emocionais. Então de repente aí você sai gritando com os funcionários aí, está aí causando um desconforto, inclusive mental, aos seus funcionários, né Bia? Exatamente, Fernando. Sempre bom ficar atento, tomar cuidado, né? Como você falou aí dos equipamentos de segurança, muito importante todo mundo estar atento e sempre utilizando. Pode ser desconfortável, mas como você disse, a vida importa mais. É sempre bom diminuir esses números que a gente traz aqui, desses acidentes até mortes, que já aconteceram aí nesses primeiros meses de 2023. Mas agora vamos para a segunda, a segunda informação aqui do nosso portal RCN67. Olha só, a gente vai estar falando agora de outra editoria, editoria de esporte. A gente vai estar falando sobre a Sejuvel. Então a Secretaria Municipal de Esporte aqui de Três Lagoas, ela abriu inscrições para novos alunos aí de judô e hitbox. O prazo para as inscrições já começou ontem, né? Então já está acontecendo aí e encerra na próxima quinta-feira, dia 20. Do hitbox, as vagas são para o público feminino a partir de 17 anos e as aulas serão de terças e quintas-feiras às 7h15. Sobre o judô, são 20 novas vagas, sendo 5 para crianças com 6 anos de idade, 5 para crianças de 7 a 10 anos e aí as outras 10 vagas são para crianças e adolescentes de 11 a 17 anos. Uma novidade este ano é que haverá turmas inclusivas para menores com deficiências. Além disso, além dessas duas aulas disponíveis, também terá xadrez. E a gente vai estar amanhã com uma reportagem aí falando sobre essas vagas, inclusive a vaga do xadrez, como que vai estar funcionando. Então você que está nos assistindo, fica ligadinho na programação que amanhã a gente traz mais informações sobre essas vagas, né? quem pode participar e, claro, como faz a sua inscrição. Fernando? Pia, hoje em dia temos esportes muito modernos, né? Eu demorei a entender o que é o tal do beat tênis. Beat tênis. Agora eu não sei o que é hitbox. Me explica a estranha, como é que é? Como é que joga? Não joga, na verdade. É uma aula de dança, entendeu? Você tem um professor, uma professora, neste caso, que fica na frente dos alunos e daí você fica dançando, repetindo. É bom para queimar caloria. Mas qual que é a diferença do hitbox para o forró, por exemplo? Fernando, é outro estilo musical, entendeu? O que é o hitbox? O forró geralmente não é de parceiro, inclusive. É. É, o hitbox não. Mas o que é o hitbox? Dança com música eletrônica? Como é que é um negócio? Eu quero saber, ué. Olha só, eu nunca fui numa aula de hitbox, eu não sei qual que é a programação que eles estão aí das músicas que eles vão estar utilizando. Mas uma professora fica na frente dos alunos fazendo os passos e você vai copiando, até onde eu sei não, é em dupla, cada um individual, e você fica dançando aí com uma turma de 20 pessoas, mais ou menos. Ah, entendi. Se eu fosse você, eu iria garantir para você depois vir aqui no TVC e falar o que você achou da sua experiência. Mas isso não é zumba? Zumba? É. Não sei, Fernando. Quem que deu essa ideia? Eu escutei Ricardo cochichando aqui, ó, que é zumba. Vamos combinar assim, você vai lá, vai fazer aula de hitbox e vai gravar um VT e vai mostrar para a gente. Mas eu falei isso para você, você está tentando jogar de volta para mim, mas tudo bem, eu vou lá fazer isso, até porque eu gosto muito de dançar, Fernando. Eu vou garantir isso para a gente. Aí você me explica todos os detalhes aí do hitbox, tá bom? Claro, pode deixar. Obrigado, Bia. Direto da redação do portal RCN17 com as informações. Aqui no nosso TVC, agora que segue, segue. E a gente segue com os bizus. A Polícia Militar Ambiental recebeu denúncias. Denúncias de redes que estariam sendo utilizadas para pesca aqui nos rios em Três Lagos. E depois da fiscalização, a PMA conseguiu encontrar 75 exemplares de peixes que foram capturados. Acompanhe. Uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Três Lagos realizou fiscalização de redes de pesca nos rios Paraná e Sucuriú após uma denúncia. Foram abordadas 23 embarcações e 115 pescadores. A PMA encontrou e apreendeu 14 redes de pesca, medindo aproximadamente mil metros. Além disso, 76 exemplares de peixes que estavam presos foram soltos. A operação foi realizada desde sábado até segunda-feira, às nove da manhã. Gabriel Rocha é comandante da 6ª Companhia da Polícia Militar Ambiental e explica quais são as principais apreensões realizadas na região. O principal petrecho proibido que a gente apreende aqui na nossa região é a rede de pesca. Principalmente na região dos lagos. Em outras regiões do estado é comum a retirada de anzóis de galho, espinhéis. Mas pelo menos no rio Paraná e no rio Escuro não é tão comum assim. Mas no rio Verde a gente já costuma tirar bastante anzóis de galho também. 20 exemplares de peixes que já estavam mortos, porém, em condições de consumo, foram doados para a instituição filantrópica Instituto Vila Vicentina, que trabalha na proteção social de idosos e famílias em vulnerabilidade social no município. Os autores ainda não foram encontrados, mas devem responder por crime ambiental, mesmo que seja pescador profissional. Pois a rede estava abaixo do mínimo e o tamanho era maior do que o permitido pela legislação. Dessa forma, sendo uma pesca irregular. A PMA precisa se manter nos rios em fiscalização constante para evitar que as pessoas façam as armadilhas ou então realizar a retirada sem prejuízo aos cardumes. Rocha destaca a importância da população fazer a denúncia, que é anônima. É muito importante a contribuição da população. A gente tem o nosso telefone fixo, que é o 67-39-29-1360. E nesse mesmo número também tem uma conta de WhatsApp. Então, se por acaso o denunciante quiser enviar para a gente fotos, vídeos, localização, através do WhatsApp também é um canal muito importante para a gente. Ô Mara, não sei você, mas eu quando eu fico em dúvida com alguma coisa, eu pergunto, eu vou no Google, na Wikipédia, nos universitários, ligo com os colegas jornalistas, né? E aí, aqui nos bastidores, a gente já descobriu o que é o hitbox. Pois é, explique-me. Segundo os universitários, hitbox é uma dança rítmica para perder peso. Exatamente. Então, ou seja, eu estou alguns quilinhos acima, né? Então, poderia fazer o tal do hitbox para perder peso. E segundo o nosso consultor de academia, o Ricardinho. Nosso personal. É, nosso personal, aqui personal do grupo RCN. Essa dança, a diferença dela, da Zumba, é que ela também se faz com o uso ali, ó. Tá vendo que é pulando? Ah, entendi. Tá vendo que é pulando? Isso é um hitbox. Ah, isso é um hitbox. A Zumba. Não, não, sem demonstrações. A Bia, tchau, viu? A diferença, a diferença, segundo o Ricardinho, é que você pode, inclusive, colocar equipamentos. Por exemplo, aquele negócio que você bota na perna para aumentar o peso, né? E aqui também no braço, e aí você fica com aquele troço grudado no corpo. Ou então, aquele negócio de pular em cima, como é que é o nome? É camelástica. Camelástica, né? Aquela camelástica pequena. Entendi. Tá uma mistura aí de Zumba com Pilates, com a academia. Meu Deus do céu, calma, não. Com funk. Não, não, não. A Bia vai fazer a matéria. Jump, pump. É, a Bia vai fazer a matéria. Porque ainda tô na dúvida. Pensa aqui, ó. Pensa aqui. Tem academia que você faz os exercícios, certo? Sim, sim. Tem agachamento, tem aqueles exercícios que você pode fazer em casa. Tem a Zumba. A Zumba, ela junta os agachamentos com a dança. Então, você faz agachamento, polichinelo. É bola. Entendeu? Fazendo com a dança. Já o hitbox, ó, você tem que fazer sempre pulando. Sempre pulando. Todos os passos deles são pulando, olha. É uma dança rítmica. É uma dança rítmica. Ah, entendi. Ah, agora tá explicado. Entendi. Mas a Bia vai lá, né, como é uma dança rítmica. Vai, Bia. Pra perder peso. A Bia tá falando aqui que ela tá de regime, tem que perder peso e tal. Ela vai lá fazer isso aí e depois conta pra gente. Isso mesmo, Bia. Olha, eu aguardo, viu? E se você precisar, Bia, inclusive, de uma pessoa que vá fazer as aulas experimentais, o Fernando está aqui, viu? Ele vai com você. Eu não gostei. Não gostei, não gostei, não gostei, não gostei. Não gostei. Volta, Fernando. Volta, volta, volta. É brincadeirinha. Então tá bom. Daqui a pouquinho a gente volta com a casa é sua. Não sai daí, é já, já. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu sou a Sofia, estamos aqui na Verde Flora, pra anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E o que a Verde Flora oferece? A Verde Flora oferece prantio de gramas, irrigações e nós temos profissionais no paisagismo. A Verde Flora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas e a sua casa e muito mais. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E temos uma novidade super legal pra contar pra vocês. Em breve, a Verde Flora estará com um cara nova. Aguardem. Isso mesmo, pessoal. Só que na Verde Flora você encontra os melhores preços. Esse é o ano do sucesso. Vem pra Verde Flora! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Ração pro topó, Maria pro gato, ah, MSCAP da semana. Opa! Aqui tem o MSCAP também, viu? E essa semana você concorre ao novo Fiat Fastback. Vou querer dois. Esse Fiat Fastback vai ser meu. No Supergiro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, o novo Fiat Fastback. MSCAP ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Ei, você aí. Tá decepcionado com o novo aumento da gasolina? Não aguenta mais ter gastos com transporte cada vez mais caros? Eu tenho uma novidade pra você. Nesse mês, a Gabaraz está com uma promoção que vai trazer pra você. ainda mais independência, segurança, conforto e tranquilidade. Com os melhores modelos do mercado, estamos com formas de pagamentos facilitadas e com preço lá embaixo. E agora eu te pergunto, que tal não depender mais de gasolina? Vá de bike com a Gabaraz. O que você está esperando? Corre pra cá. Gabaraz. 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 do Ricardinho, viu gente? Ele não aparece por aqui, mas olha, aqui são dois litros de água que cabem nessa garrafa, Fernando. E ele deve tomar umas cinco dessa por dia. É bom que o rim tá hidratado, pelo menos, né? E aí também tem o whey. O que é o whey? Whey é o quê? É um suplemento, né? É um suplemento. É uma proteína tirada do soro do leite, entendi. Isso aí. Já que a gente tá falando aqui sobre hitbox e tudo mais, você pode fazer um hitbox na sua casa. Exatamente. Coloca aí no YouTube e aí vai seguindo aí os passos do hitbox pra você conseguir, na sua casa mesmo, perder peso. Na vinheta do A Casa Sua, que é aquela imagem que você acompanha aqui na TVC, tem uma pessoa ali fazendo um pilates ali em casa. Você pode também fazer um hitbox aí na sua casa. Pode. Hoje pode tudo. Hoje, na verdade, eu falo que a pandemia chegou, né? A gente sofreu com muitas coisas, mas a gente também aprendeu, né? A gente aprendeu muita coisa, muita coisa que tivemos acesso mais. Então, assim, dá pra você fazer em casa, mas isso é pauta pra outro dia, né? É isso aí. Isso é pauta pra outro dia, porque hoje, olha, gente, o Instituto C&A e a Casa da Cultura de Três Lagos estão realizando um bazar beneficente que acontece hoje, 18 de abril, e também amanhã, 19 de abril. E eu passei por lá, Fernando, e olha, tinha várias peças bacanas. E olha, eu e Ricardo estávamos por lá e a gente quer mostrar pra você como que vai funcionar e o que você encontra por lá. Muito bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem já almoçou. A Casa Sua está começando e está diferente hoje, gente. Hoje eu estou aqui na Casa da Cultura de Três Lagos pra falar de um bazar beneficente que está acontecendo hoje e amanhã, dia 19 de abril. E essa parceria é juntamente com o Instituto C&A. Aqui comigo vai falar ela, Nilva Barroso, ela que é diretora aqui da Casa da Cultura, e vai estar explicando pra gente de como que funciona esse bazar. Nilva, seja muito bem-vinda. É a primeira vez que vocês fazem um bazar como esse? Sim. Primeiramente, né, quero cumprimentar a comunidade de Três Lagos, né, a população, de um modo em geral, e falar que a gente está muito feliz de estar aqui ao lado da TVC e agradecer muito vocês. É a primeira vez que a Casa da Cultura está participando de uma ação com a C&A. já era pra ter acontecido o ano passado, mas nós transferimos pra esse ano por conta que a loja de Três Lagos foi inaugurada no final do ano. Essas ações fazem parte do Instituto C&A. Em todas as lojas que existem no Brasil. Que legal, Nilva. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem vem aqui prestigiar esse bazar, toda a renda arrecadada vai ser em prol do quê? Nós trabalhamos sempre em prol dos projetos sociais que nós temos na Casa da Cultura. E esse ano, a gente está com o projeto Musicando Talentos, que ele é aprovado pela Lei Ronê, mas nós temos sempre as benfeitorias que nós precisamos fazer na casa. porque a Casa da Cultura é uma ONG, ela não tem ajuda governamental, é apenas os projetos que são aprovados pela Lei de Incentivo. Tá certo. E todas essas peças que estão aqui, a gente está vendo que tem peças de roupas, tem calçado, é apenas do Instituto C&A ou a Casa da Cultura também entra com algumas peças? A maioria das peças são da C&A, mas a C&A não trabalha apenas com a marca C&A, ela tem os parceiros, outras lojas parceiras. Então, eles também fizeram essa colaboração com esse bazar que está acontecendo hoje. Que bacana. E quem vir até aqui pode levar as peças no crédito, no débito, no dinheiro, no PIX? Como que funciona a forma de pagamento? Olha, nós estamos trabalhando com PIX, que quase todo mundo já permite usar, né? E temos também a forma de pagamento em dinheiro. Que bacana. Temos, então, peças masculinas, femininas, infantil? Temos todo tipo. Nós temos roupa para inverno, meia estação, nós temos para homem, para mulheres, para crianças, para adolescentes, para os jovens principalmente, que é o nosso público-alvo aqui da Casa da Cultura, né? E foi uma forma também que nós encontramos de estar dando oportunidade para os nossos jovens vestirem realmente uma roupa de marca. Certo. E esse projeto é Musicando Talentos, é isso? Projeto Musicando Talentos. Ele já acontece há 13 anos. Ele iniciou no bairro Gilpiá e há 5 anos ele está na Casa da Cultura sobre o patrocínio da CDG Brasil. Que bacana. Que legal, gente. Então, venham até aqui na Casa da Cultura que fica na rua Elvírio Mário Mancini, número 592. É isso mesmo? Sim. É bem no centro, perto do quartel, tá? E é muito importante também nós falarmos do projeto Musicando Talentos, que ele é um projeto que ele também trabalha com a geração de renda com os jovens. Os jovens que fazem aqui, nós escolhemos 50 bolsistas que vão receber uma remuneração por estar participando do projeto, ser uma aluna exemplar, ter notas boas na escola e realmente vestir a camisa do projeto Musicando. Que bacana, gente. Então, olha, vale a pena vocês passarem aqui, conferir. Qual que é o horário que vocês vão estarem aqui? Nós estaremos aqui todos os dias, no período da manhã, no horário do almoço, à tarde. E se tiver movimento, nós ficamos um pouco à noite também. Ah, então vai acontecer todos os dias da semana, não é só hoje e amanhã? Por enquanto, terça e quarta, mas depois o bazar, se ainda tiver roupa, vai permanecer na Casa da Cultura, porque nós vamos sempre estar recebendo essas doações da C&A. Que bacana. Gente, tá certo. Nilva, muito obrigada, viu? Que ajude aí esse projeto maravilhoso. Eu acho que sirva de exemplo também, né? Para o comércio de Três Agoas, que eu acredito que poderia fortalecer ainda mais essa ação da C&A, entrar em nossas lojas. São todas roupas novas, tá, gente? Algumas têm algum defeitinho que não passou no controle de qualidade, mas a gente andou fazendo alguns reparos, então pode ficar tranquilo que não são roupas usadas, viu? que legal, gente, muito bacana. Então, a casa é sua, é isso, é informação, é entretenimento, você pode, então, também ajudar aí esse projeto igual a Nilva falou. Então, Nilva, muito obrigada, beijo para vocês e eu volto aos estúdios. Pois é, minha cara, Mari, agora é o seguinte, agora vamos falar de um cachorrinho que está desaparecido. Sumiu o cachorro, o gato, o vizinho está fazendo barulho demais, mas coloque o WhatsApp na tela, meu querido diretor, porque é o seguinte, o 3509-7500 é o telefone para você fazer a sua denúncia. Esse é o Bolt, pode manter o celular na tela, o WhatsApp na tela, aliás? Esse é o Bolt, esse é o Bolt, ele está desaparecido, a sua tutora mandou hoje mensagem para a gente falando, olha, me ajuda porque o Bolt desapareceu, não sabemos o paradeiro do Bolt, então, se você tem notícias do Bolt, entre em contato com a gente nesse WhatsApp que está na tela, tá bom? 3509-7500 é o nosso WhatsApp, você vai fazer um cadastrinho rapidinho ali, depois você vai escrever ali que você tem informações do Bolt, a gente sabe como que um cãozinho faz a diferença na nossa família, passa a fazer parte da família, então, se você sabe do Bolt, tem informações desse cachorro aqui, o Bolt, entre em contato com a gente no telefone que está aparecendo no seu vídeo, é o 3509-7500, a dona Ozenir, ela é moradora da Esplanada NOB, ela entrou em contato com a nossa produção e falou que o Bolt está desaparecendo, ele sumiu ontem à noite, se você tiver informações, entre em contato com a nossa produção, o 3509-7500, 3509-7500, é o nosso telefone, o nosso WhatsApp para você entrar em contato. Vamos dar o rumo da prosa aqui, olha, com o intuito de fortalecer a música clássica, a UFMS, ela vai realizar uma apresentação nesta sexta-feira, já já falo disso, porque agora eu vou falar com a Mário Verdun, ela volta aqui para o nosso, para o nosso TVC agora, falando da Lojas G, lá tem tudo para você. Já imaginou encontrar tudo em um só lugar para a sua casa? Cama, mesa, banho, decoração, aqui você também encontra material escolar e também brinquedos para o seu pequeno. Sabe de onde que eu estou falando? Da Loja G, isso mesmo, aqui você divide até 12 vezes no cartão sem juros, lembrando que a Loja G fica aqui no centro de Três Lagoas. Loja G, a gigante do seu lar. Obrigado, Mário Verdun, olha, com o intuito de fortalecer a música clássica, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul vai realizar uma apresentação nesta sexta-feira agora no anfiteatro da Universidade. O espetáculo é aberto a todos e você, inclusive, está convidado para conhecer esse trabalho bem especial. A Beatriz Benedetti tem as informações. Nesta sexta-feira, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul irá sediar uma apresentação de música erudita no anfiteatro do Campo Zoom. A produção é composta por grandes profissionais que buscam fortalecer as obras de música clássica em nosso estado. O maestro Francis Vidal conta como será o espetáculo. Bom, a gente quer que seja maravilhosa para o público, a gente está trazendo um repertório bem interessante, são obras do período barroco, tem um chamamé também, que a gente está no estado do Mato Grosso do Sul, tem que tocar um chamamé, e tem uma peça também de uma musicista nossa, que é uma juniça italiana, a gente vai tocar uma composição dela também, então vai estar super interessante, os músicos de altíssimo nível, todos os músicos profissionais, com experiência dentro e fora do Brasil, então está muito legal. Eliana Mangano é uma violonista italiana que faz parte do grupo. Ela explica por que poucas pessoas têm acesso à música clássica. É uma questão de educação, poderia ser inserida nas escolas, já nas escolas fundamentais, já uma escuta, um estudo básico do que é a música erudita. Atualmente, a principal dificuldade para disseminar a música clássica é a falta de iniciativa popular de escutar essas obras, mas o maestro garante que quem escuta vai se apaixonar. Infelizmente, não só no Estado, mas no Brasil como um todo tem poucas oportunidades de vivenciar isso fora dos grandes centros. Então, as pessoas, é importante estar prestigiando, às vezes as pessoas acham que não gostam de música clássica por não conhecer, né? Eu peço para as pessoas dêem a oportunidade a você mesmo para estar experimentando esse tipo de música. Eu tenho certeza que você vai estar saindo com uma sensação diferente e vai buscar novamente. O maestro conta que o amor pela música surgiu ainda na infância. Eu comecei... O meu amor pela música começou com sete anos de idade, né? Pela regência, por volta dos 22 anos, mais ou menos, eu comecei a liderar grupos de câmara e daí eu comecei a sentir a necessidade de estar estudando regência para liderar... E daí eu me apaixonei. E daí virou... virou uma parte integrante de mim, né? Eu não desvinculei o lado violinista, tanto é que tem hora que eu vou estar tocando, tem hora que eu vou estar regendo, porque eu também adoro tocar, mas... é... está muito tempo comigo, né? A apresentação será realizada às sete e meia da noite e é aberta ao público. Uma oportunidade de prestigiar a música clássica. Aí você não vai reclamar, né? Ah, Três Lagoas não tem opções. É claro que tem. Uma baita de uma opção para você aproveitar junto com a sua família. Esse evento é gratuito. Seguindo de música, a gente vai para o esporte. Duas atletas de vôlei aqui de Três Lagoas foram convocadas para representar o estado de Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro de Seleções Categoria Sub-16. Elas têm 13 anos, mas apesar da pouca idade, mostraram até onde o esporte pode levá-las. Beatriz Tiem e Maria Vitória Nonato acabam de voltar de Saquarema, no Rio de Janeiro, onde representaram o Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro de Seleções de Vôleibol na categoria Sub-16. E essa não foi a única conquista delas. No mês de março, o time treinado pelo técnico Adilson Machado venceu a primeira etapa da Copa da Amizade em Três Lagoas. A competição reuniu equipes de 11 municípios do estado. A categoria Mirim, que vai de 12 a 14 anos, ficou com o primeiro lugar. E o time Infanto Juvenil, que traz jogadoras com idades entre 15 e 17 anos, ficou na terceira colocação. A gente sabe que todas as atividades físicas trazem benefícios para as pessoas. Mas em relação ao vôleibol, melhora a capacidade cardiorrespiratória, a coordenação motora e mais um benefício muito importante, que é a socialização. O técnico do time cita ainda outras qualidades desta modalidade. Sem falar no físico, que vai melhorar a capacidade de raciocínio, de até convivência entre as meninas. Tudo isso vai somar para a capacidade humana e de aprendizagem. Então, eu faço tudo isso com as meninas, inicialmente. Maria Vitória Nonato conta como foi representar o estado na competição em Sacoarema. Foi uma sensação inexplicável. Eu achei que eu não ia conseguir por causa da minha idade, só que não foi isso que aconteceu. Eu tive, sim, contato com atletas mais experientes e eu não fiquei tão nervosa assim na hora de entrar porque, não sei, eu meio que esqueci quem estava lá ao redor. Eu só foquei no meu jogo, mas eu não fiquei tão nervosa assim, não. O vôleibol, para mim, hoje em dia, é tudo. É o que eu respiro, praticamente. Por quê? Porque, ah, não sei explicar, mas nunca imaginei que um dia eu praticaria esse esporte e quando eu comecei a fazer ele, literalmente, mudou a minha vida. A colega, que também foi convocada para a seleção estadual, Beatriz Tieme, concorda com ela. Foi uma experiência muito boa, tipo, muito diferente do que as outras. Fico muito feliz, né, por, com 13 anos só, é, ter conseguido uma conquista muito grande, assim. O vôleibol é minha vida, assim, eu não consigo ficar sem treinar, tipo, é, minha vida gira em torno do vôleibol. Eu sonho ir com o vôleibol para a seleção brasileira, se eu conseguir. O time está treinando bastante porque ainda no final deste mês elas participam da primeira etapa da Liga de Vôlei Entre Amigos que vai ser em Tupi Paulista no interior de São Paulo. No mês de maio tem também os jogos escolares que serão em Três Lagoas e a segunda fase da Copa da Amizade que acontece em Jardim, no Mato Grosso do Sul. É o nosso TVC agora que fala de música, fala de esporte e fala de prêmios também, minha cara, Mari. Exatamente, Fernando. E olha só, só anda pé quem quer. Hoje a gente teria entrega aqui, mas amanhã a gente entrega, viu? Amanhã nós fazemos a entrega. Como é que é o nome da ganhadora mesmo? Não me lembro. Não estou lembrado aqui, mas amanhã você vai conhecer ela ou ele. Ou ele, eu não me recordo também. Mas é o seguinte, amanhã você vai ficar morrendo de inveja. Sabe quando o cotovelo coça, dói, dói? Quarta-feira. Que podia ser você. Né? Podia ser você. Mas aí você não foi lá nas empresas parceiras, você não fez a sua compra aqui no comércio local, né? E se foi, não foi nas nossas empresas participantes aqui. Aí você vai lá, compra lá na Shopping e aí não investe no nosso comércio local? E aí você não vai ganhar, né? Agora, se você comprar nas empresas que Mari Verdun e eu vamos comentar agora o nome de algumas... Anota. Pronto. Aí suas chances aumentam. E aí você pode estar aqui junto com a gente no palco do TVC agora recebendo din-din, bufunfa, cascaio, merréis na sua mão aí. Nica? Nica não, porque é tudo em papel, né? Mas quando eu era pequeno eu pedia Nica pra vó. Não era Níquel? Não, Nica. Nica. Você tem Nica? Ah, não, essa eu não conheço. Olha só, gente, a nota são algumas das empresas parceiras, viu? Ótica Santa Tereza. Instituto Pistori. Três Irmãs Salgado. Sete Farma. Sete Farma. Depósito de Gás Avenida, desculpa. Migas Marmitaria. Stop Car. Forte Frios. Panorama Materiais de Construção. Mercê Nova. Estrela Casa Decor. Meninas Academia. G3 Veículos. Cassi Plast, muitas outras marcas, muitas outras empresas. A minha pergunta, a minha pergunta, a pergunta que não quer calar, você vai continuar andando a pé até quando, amigo? Até quando, gente? Tem 500 reais toda sexta-feira pra vocês, tem uma bike elétrica na última sexta-feira do mês, então, olha, não sei até quando você vai ficar aí continuando andando aí de a pé. A pé. É a pé, né? É a pé. De a pé não é a pé. Você tá do quê? De carro? Não, tô de a pé. Às vezes escapa, né? Foi. Mas é o seguinte, você vai continuar andando a pé até quando? Faça a sua inscrição nas empresas parceiras, é bem rápido, bem simples, às vezes você até consome nessas empresas, mas é na hora de preencher o cupom, você fala que tá com pressa, que depois você faz e nunca você faz. Então, bora fazer a sua inscrição, conheça todas as empresas participantes da nossa promoção no QR Code que aparece na sua tela pra você que nos acompanha pela TVC. Tá pelo rádio, acessa rcn67.com.br barra só anda a pé quem quer. Pronto. E olha. Aí você vai conferir todas as empresas. Exatamente. A gente participa. É rápido, você não gasta muito, você ganha 500 reais, você pode ganhar uma bicicleta elétrica, então participa, é rapidinho. Você tá lá na loja, você já tá lá, né, Fernando? Você já tá lá fazendo suas compras. Vai no caixa, faz ali rapidinho, já vai pra casa aí, ó, pensando, olha, posso ganhar 500 reais. E daí na sexta-feira, eu, Fernando Moraes, ligamos pra você ao vivo, ao vivo, pra você vir aqui e retirar essa grana. Sexta, agora vamos ligar de novo, hein? Vamos. Vamos ligar de novo. Pois é. Vamos lá, vamos saber quem que tá acompanhando a gente, mandando selfies lá no nosso WhatsApp. Sim, vamos. Chegou uma aqui, Fernando, olha isso. Ai, aí você judia. Ai. Pode olhar aí, meio-dia e vinte. É. Só passa o quiabo. O quiabo eu deixo quieto. Você não gosta de quiabo? Não. Não acredito. Você deve ser trauma de infância. Pode ser. Minha mãe deve ter batido o quiabo com leite. Eu não. Não, só pode. Eu não gosto de giló, Fernando. Você come giló? Não. Tua mãe deve ter batido então leite com giló. Nossa senhora, eu não como giló, mas o quiabo eu gosto. Macarrãozinho. Ah, que macarrãozinho. Sabe quem que mandou esse aqui pra gente? O Cidinho. Todo dia, ó, a gente entra aqui no grupo pra trabalhar, ele também bate cartão aqui com a gente. Cidinho judia. Porque o Cidinho, ele... Arroz, feijão e macarrão, meu amigo. Nossa. Maravilhoso. Amo. Um abraço pra você, viu, Cidinho? Valeu, Cidinho. Olha, quem tá aqui com a gente também é a Dona Gelinda. Bom dia, Mari. Bom dia, Fernando. Bom dia, Dona Gelinda. Acabei de receber sua mensagem aqui. Aqui é o Marcelo Batista, que mandou essa foto que ele tá curtindo o dia com o Neto Ian. Marcelo Batista também bate cartão aqui com a gente. Tá sempre aqui conosco participando, mandando a selfie, mandando a foto do prato, da comida, do final de semana. Marcelo, muito obrigado. Espero que você já esteja participando de todas as nossas promoções. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta com a sua selfie, o seu recado, a sua reclamação. O que que tá acontecendo aí no seu bairro, no nosso 35097500. Isso mesmo. Gente, já salva aí e interage aqui com a gente. E daqui a pouquinho a gente volta também pra falar é que a polícia descobre aí um foragido da justiça e foi pro Chilindró. Daqui a pouquinho. Olha aí o posteiro é de prato. Lojas Mariano, a loja da sua família. Tudo para o seu dia a dia. Artigos de utilidades, porcelanas, vidros, decorações, brinquedos, papelaria, ferramentas, setor para pets e até maquiagens e fantasias. Peça do conforto da sua casa. WhatsApp 99268-6751 Avenida Antônio Trajano 582 Lojas Mariano A loja da sua família. Quem ama cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 067-3524-0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para sua casa, comércio ou indústria? Vem para FocoLimp. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos número 801 ou pelo Televendas 9-9288-6822. Você pode ajudar o Hospital Tampo de Campo Grande comprando o MSCAP. Ração para o topó, Maria para o Gato, ah, MSCAP da semana. Opa! Aqui tem o MSCAP também, viu? E essa semana você concorre ao novo Fiat Fastback. Vou querer dois. Esse Fiat Fastback vai ser meu. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, o novo Fiat Fastback. MSCAP ajude e concorra. Chegou a tão esperada semana do preço baixo das lojas de E. São vários produtos em oferta que podem chegar a preço de custo. Jarra Bar ou Tango, um litro e meio. Danadir Figueiredo, só R$ 16,99. Garrafa térmica, use um litro, apenas R$ 18,99. Cantoneira dupla, emborrachada, por R$ 24,99. A loja de E cobre qualquer oferta anunciada. E ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. A gigante do celular. Agora tá na hora do DBC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. É, tá na hora da Pulseira de Prata cantar, da Pulseira de Prata estralar, porque é o seguinte, acontecendo você fica sabendo. A sirene tocou e a gente contou. Você já viu aquela figurinha do WhatsApp? Que o cara, ele joga um negócio assim no chão e aí sobe aquela fumaça? Ele faz assim, ele joga assim e ele some? É, aconteceu isso. Um homem acreditou que ele ia conseguir fugir da polícia. Sumiu. Sumiu. É. Sumiu. Ele achou que ele era o Jiraya, que ele ia conseguir fugir da polícia. Só que é o seguinte, uma hora a polícia acha, uma hora a polícia encontra. E o que acontece? Quando a gente tá devendo, quando a gente tá devendo, a cara entrega. E aí, e aí o que acontece? O homem, ele apresenta uma atitude suspeita. E o carro frene aqui na frente. É. O carro passa, a sirene toca, a pessoa já fica ali, olha pra um lado e não sabe o que que faz. Tá de carro, já vira na primeira rua. É ou não é? É. Você já me fez a cagada de dirigir sem carteira? É. A carteira tá vencendo. Venceu um dia. Parece que você chama a polícia. Né? Você tira, você tira o carro da garagem, a polícia já passa ali. Então o homem, ele apresentou uma atitude suspeita e a polícia descobriu que ele é foragido da justiça. Acompanhe. E a gente continua com as ocorrências das últimas 24 horas, destacando o trabalho da polícia, que vem aí recapturando foragidos da justiça. E ontem não foi diferente. Por volta da 1h50min da madrugada, a polícia militar estava realizando patrulhamento no centro da cidade, mais precisamente ali na rua João Gonçalves de Oliveira. Aí visualizou um homem. Esse homem, 26 anos, a hora que viu aí a viatura da polícia, demonstrou aquele certo nervosismo, demonstrou aí um certo medo, a polícia decidiu abordar o homem. Decidiu para parar, parou, né? A polícia abordou aí esse homem de 26 anos, deu o nome completo, né? E a polícia decidiu também fazer aquela busca, né? Puxar capivara aí. E aí, o que tinha, meu amigo Fernando? Isso mesmo, viu? Em consulta aos sistemas policiais, a equipe constatou que ele era foragido do sistema prisional. Esse homem de 26 anos, ele recebeu o voto de prisão, foi para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde ficou aí sob autoridade, né? Da autoridade de plantão, que estava nesse momento na Delegacia de Pronto Atendimento e deve voltar para o presídio, né? De onde ele não deveria ter saído, é foragido, tem que pagar para a justiça, ainda não era tempo ainda dele estar em sociedade, vai voltar e deve ficar mais um tempinho, né? Por não ter voltado, ter descumprido aí, né? As medidas aí da justiça, porque quando tem a oportunidade de sair, tem o prazo para voltar. Mas se não voltou, meu amigo, aí a coisa vai ficar complicada aí, né? Para esse homem de 26 anos. Vai ficar um tempo a mais, né? Olha, a partir de agora, os três lagoenses terão mais uma opção para registrar os boletins de ocorrência de crimes que não tenham vítimas. Saiba como na reportagem. As delegacias de polícia civil não são mais os locais exclusivos para o registro de um boletim de ocorrência em Três Lagoas. A partir de agora, o cidadão que precisar fazer o registro de determinada ocorrência pode ir na sede do CONSEG, o Conselho Interativo de Segurança do Estado de Mato Grosso do Sul. Segundo o presidente do Conselho, Eurides de Freitas, a ideia é ajudar as forças de segurança pública e os cidadãos, que muitas vezes encontram dificuldades para registrar o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência, nós resolvemos dar uma ajuda para as polícias devido ao momento que nós estamos passando. Então, ao invés da pessoa ir lá na polícia, na polícia civil ou na polícia militar, ele vem aqui no CONSEG e faz esse boletim de ocorrência. E o boletim de ocorrência que será feito aqui será boletim sem vítima de acidente da polícia militar, de acidente que não tenha vítima. Aí pode vir aqui da polícia civil extraviu de documento, perca de alguma coisa. Aí vem aqui e as meninas fazem esse boletim de ocorrência. As pessoas interessadas em registrar um boletim de ocorrência, seja por acidente de trânsito, sem vítima ou por algum outro tipo de crime, pode procurar a sede do Conselho, que fica na rua Bruno Garcia, esquina com a rua Sabino José da Costa, no bairro Colinos. O trabalho do Conselho, segundo o Eurides, vai ajudar a desafogar o trabalho nas delegacias. Muitas pessoas acabam desistindo de registrar o boletim de ocorrência devido à demora no atendimento das delegacias. E pela internet, através do site da polícia, nem todos têm facilidade. As pessoas têm dificuldade, só de ir numa delegacia, tem muita gente que já tem um preconceito de ir numa delegacia. Então, a gente fazendo aqui, nós que somos da sociedade civil, eu acredito que tem mais facilidade para as pessoas procurarem. E com isso aí, dá uma liberdade para a polícia usar esses agentes delas em outros questionamentos. O registro de ocorrência no Conselho será feito por duas estagiárias, que receberam treinamento das Polícias Civil e Militar. O Conselho funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h, e das 13h às 16h. Eurides explica qual a finalidade do Consegue. O Consegue é um conselho interativo de segurança. Esse conselho, quando nós entramos nele, nós entramos com a condição de a gente estar investindo no social na cidade, em projetos sociais. E esse conselho participa de diversos segmentos da sociedade civil organizada. O Sindicato Rural está nesse conselho, o Sindicato Varejo está nesse conselho, o Sindicato dos Empregados no Comércio está no conselho. Então, assim, tem diversos segmentos dentro do conselho. Tem estudante. Você conhece o tônico do machão? É. A cachaça. Que o homem toma, vira machão. Esse aqui tentou agredir a própria mãe na cidade de Paranaíba. Alex Santos, conta pra gente. Um homem de 28 anos foi preso pela polícia militar após chegar em casa embriagado e agredir fisicamente a própria mãe. Esse caso aconteceu na tarde do último final de semana, no Jardim Inocência, aqui em Paranaíba. Conforme as informações da polícia, a mulher apresentava marcas de agressões pelos braços e não quis representar contra o filho. Ela também disse que quando bebe, o rapaz fica descontrolado e agressivo. Além disso, em data anterior, o filho teria lhe agredido com socos e quebrou uma de suas costelas. Já o padrasto relatou que o afiliado vive brigando e apanhando pela rua e, no último sábado, ele teria brigado em um bar e tomado uma paulada na cabeça. Ao chegar na residência, começou a brigar e ameaçar a mãe e ele. E também os ameaçou de morte. Uma guarnição da polícia militar conduziu apenas o autor e o padrasto para a delegacia de polícia civil. E, segundo a versão do padrasto, a mãe não quis ir para a delegacia porque logo começaria o seu turno de trabalho. Ela não quis representar criminalmente contra o filho. Agredi a própria mãe, meu Deus do céu. Seguindo com as notícias que a gente não gostaria de contar, no primeiro trimestre deste ano, a Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas registrou mais de 300 ocorrências de violência doméstica. Segundo a delegada da Dan, Letícia Móbeis, o número de agressões contra as mulheres pode ser maior, já que muitas não procuram a delegacia para registrar a ocorrência. Infelizmente, ainda temos números altos de registros de boletim de ocorrência, mais de 300 B.O. A gente tem uma média todo mês de 120, 130. São números altos, mas a gente entende que isso é reflexo das denúncias. Não é que as mulheres estão sendo mais agredidas, elas estão denunciando muito porque a gente sabe que, na verdade, o número de vítimas é muito maior do que aquelas que denunciam. Tem muitas que ainda se calam. Neste ano, três tentativas de feminicídio foram registradas em Três Lagoas e nenhum caso consumado. O número de feminicídio reduziu-se comparado a anos anteriores. Sim, a gente precisa focar especialmente nos crimes que são menos graves para não chegar no feminicídio. Isso talvez já seja o resultado desse trabalho que tem sido feito, né? Sim, sim. Principalmente com a ajuda da imprensa, divulgação da lei, dos direitos das mulheres, elas estão mais conscientes e procurando mais se afastar desses agressores para não chegar no feminicídio. Um projeto aprovado no mês passado pela Câmara dos Deputados altera a lei Maria da Penha para que as medidas protetivas de urgência sejam concedidas no momento da denúncia da mulher à autoridade policial. O texto, que já foi aprovado pelo Senado, segue para sanção presidencial. A medida protetiva é uma ordem judicial que serve para resguardar a segurança e a integridade física e mental das mulheres que se sentem em situação de vulnerabilidade. Em Três Lagoas, as medidas são concedidas rapidamente conforme a delegada, mas existem outros municípios que nem delegacia da mulher existe, por isso da importância do projeto. O projeto visa dar celeridade à concessão das medidas, é interessante em locais onde não há fora ou não há juiz para apreciar, que não é o caso de Três Lagoas, mas a gente tem que considerar que em muitos locais do Brasil nem delegacias especializadas há, então vai ajudar as mulheres que precisam dessas medidas de urgência. Não é o caso de Três Lagoas porque aqui a justiça é bem célebre, né? Sim, sim, todos os dias nós encaminhamos os pedidos e os juízes concedem dentro do prazo, geralmente 24 horas está sendo dada a decisão. A delegada explica como funciona o pedido de medida protetiva. Não, depende da mulher ter essa vontade, né? A maioria solicita, diria que 90%, mas tem algumas que só querem deixar o BO registrado, né? E podem pedir depois, né? Nada impede que no momento do BO ela não peça, mas depois nos procure para fazer essa medida se houver necessidade. Apesar de alguns questionamentos a respeito da eficácia da medida protetiva, a delegada doutora Letícia Móveis entende que é uma ferramenta a mais na proteção das mulheres. A gente tem que ter em mente que a medida protetiva é uma proteção a mais para a mulher e principalmente porque a quebra dessa medida, o desrespeito pelo homem, acarreta uma prisão. Então é muito mais fácil quando a mulher tem uma medida protetiva que o delegado possa prender em flagrante aquele agressor do que ela não ter. Então a gente sempre orienta para pedir e para confiar na efetividade das medidas porque ela existe sim. Algumas mulheres acabam se arrependendo de registrar o boletim de ocorrência contra o agressor e tenta retirá-lo mas a delegada explica que hoje isso não é mais possível. Sim, infelizmente tem, muitas nos procuram, mas é importante dizer que nos casos de agressão física, violência sexual, não dá mais para retirar. A mulher querendo ou não, a partir do momento que ela fez o BO, a polícia vai dar continuidade na investigação e o Poder Judiciário vai levar até o fim aquele caso com o julgamento. Em outros casos é possível retirar? Nos casos de ameaças, injúrias, que são os xingamentos, difamações, aí sim. Agora violência física, violência sexual, não. A delegada esclarece quais são os tipos de violência registrados com mais frequência em Três Lagoas. É verbal com as ameaças e as lesões corporais e vias de fato. As vias de fato são aquelas agressões que não deixam machucados, como puxões de cabelo, tapa. A gente nos últimos anos viu um número muito grande de aumento de passar da violência verbal para a física. Aquela mulher que chega, faz um BO falando que houve a violência verbal e depois volta falando que evoluiu para a física. Apesar de tantas campanhas, os números de violência contra as mulheres seguem altos. A delegada diz que esse tipo de violência é uma questão cultural. Isso é cultural, é a educação, isso depende da gente educar nossas crianças para uma cultura de não violência e de não haver o machismo. Infelizmente, quando a gente tem essas ondas de violência, isso tende a se reproduzir. Então, a gente tem que ter um trabalho pedagógico, social e também da polícia cada vez mais para reprimir os crimes depois que eles acontecem. Geralmente, as vítimas vêm de um ciclo de violência doméstica. A maioria das mulheres são aquelas que já sofreram agressões. Muitas ainda não registraram, mas já vêm de um ciclo de violência. É difícil aquela mulher que no primeiro caso de agressão já nos procure, assim. Lojas Mariano, a loja da sua família. Tudo para o seu dia a dia. Artigos de utilidades, porcelanas, vidros, decorações, brinquedos, papelaria, ferramentas, setor para pets e até maquiagens e fantasias. Peça do conforto da sua casa. WhatsApp 99268-6751 Avenida Antônio Trajano 582 Lojas Mariano, a loja da sua família. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos o setor oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Watts 672104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? Você pode ajudar o Hospital da Moura de Canso Grande comprando o NSCAP. Ração para o papo, maria para o gato, ah, MSCAP da semana. Opa! Aqui tem o MSCAP também, viu? E essa semana você concorre ao novo Fiat Fastback. Vou querer dois. Esse Fiat Fastback vai ser meu. No Supergiro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, o novo Fiat Fastback. MSCAP ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. E aí, você aí? Está decepcionado com o novo aumento da gasolina? Não aguenta mais ter gastos com transporte cada vez mais caros? Eu tenho uma novidade para você. Nesse mês, a Gambarato está com uma promoção que vai trazer para você ainda mais independência, segurança, conforto e tranquilidade. Com os melhores modelos do mercado, estamos com formas de pagamentos facilitadas e com preço lá embaixo. E agora eu te pergunto, que tal não depender mais de gasolina? Vá de bike com a Gambarato. O que você está esperando? Corre para cá. Gambarato Bike Shop, em Campo Grande, Três Lagoas e Dourados. Sabe que antigamente quando eu assistia Gugu Liberato, esses grandes apresentadores aí, a gente ficava o programa inteiro, às vezes duas, três horas, por conta de uma matéria lá, enrolava o programa inteiro para passar. Aqui não tem enrolação, é direto e reto. Aqui chegou a hora, é a hora. Chegou, chegou. Então, no oferecimento de Lojas Mariano, a loja da sua família, a gente vai abrir o cofre. São três tentativas, três espectadores diferentes da nossa audiência, dois do JP News, um do Cultura TVC no Facebook. A gente vai abrir agora. Meu diretor, já sapeca o primeiro nome e a primeira série. JP News, Lívia Carolina, Carolina ou Caroline? 1912, Lívia Carolina 1912, é isso? Não, 0412, não é isso, diretor? 1912, então vamos lá. 1912, Lívia Carolina, vai lá, Lívia Carolina é com você, hein? Ó, 1912, Lívia Carolina. Será que é o primeiro? É. Não. Não foi dessa vez. Lívia, próximo nome. Mas você pode continuar mandando, viu? Próximo número. E a gente está torcendo. Ademário. Qual a senha do Ademário? 1234. 1234. Ademário Moreira, 1234. 1234. 1234. Será? Ah, não. Não, já pensou? Não, se fosse. Gente, faz muito tempo que eu não penso assim. Se fosse, aí, não, ia ser muito engraçado, né? Gente, verdade, 1234, se é 1234. Gente, tá bom. Ademário atirou no que viu para acertar no que não viu, né? Exato. Podia ser. Próximo. Próximo. Última chance, José Cardoso do Santos. Josué, perdão. Josué Cardoso do Santos, o número? 1018. Vamos lá. 1018, atenção. 1, 0, 1, 8. É. Não, Josué. Não foi, dessa vez. Mas olha, não fica triste porque agora são 220? 220 reais. Produção, coloca mais ventão que amanhã tem 220 reais no cofre e você vai abrir esse cofre amanhã. Lembrando que Lojas Mariano é a empresa parceira dessa promoção nossa, desse quadro aqui. Então, você também pode participar, gente, indo lá nas Lojas Mariano. Compra, coloca o seu nome, o telefone e também os quatro dígitos. Amanhã nós voltamos para abrir o cofre. Amanhã, informação, entretenimento, prestação de serviço no seu TVC agora. Beijo. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Apoio, hospital auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. Lojas G, a gigante do seu lar. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Van Janelo, aqui seus sonhos ganham um novo lar. Foco Limpe, Rua José, Milcar Cungro Bastos, 801. GBC Agora.